O que é que você está aqui comigo? Eu sou um amigo, sempre repeto assim A gente sente um coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo, sempre repeto assim A gente sente um coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho